Na reta final de O Crave à Rosa, você verá que Bianca, mais uma vez, vai se ver em uma situação complicada, tendo que escolher entre Heitor ou Professor Edmundo, tudo por causa de armações que foram montadas pelo próprio Heitor, pela Marcela e por Dinorah, fato que vai fazer com que Professor Edmundo passe a maior parte da reta final preso na cadeia. E eu já te adianto que o clima vai esquentar, isso porque Bianca vai ser obrigada a ficar noiva de Heitor. No entanto, Catarina não vai se conformar em ver a irmã se casar com quem ela não ama. Imediatamente, Catarina vai armar um plano e o noivado de Bianca com Heitor vai se tornar um verdadeiro barraco. E ainda nesse vídeo, você descobrirá também o final de Joana com Batista. E eu já te adianto que apesar de todos os percaus, Bianca vai ter um final emocionante que vai surpreender todo o público, mas eu vou te contar sobre tudo em detalhes agora nesse vídeo. Mas pessoal, se você quiser continuar recebendo, sempre de forma antecipada, o que vai acontecer na novela O Cravo e a Rosa, eu já peço que você deixe um like aqui nesse vídeo, que é no joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal e ative o sininho, porque só assim o YouTube vai te avisar toda vez que sair um vídeo novo por aqui. E eu também gostaria de saber a sua opinião. Com quem você acha que Bianca deve terminar na novela? Com Heitor ou com o professor Edmundo? Deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários que eu quero saber, tá bom? E vamos ao vídeo de hoje. Graças a uma armação de Heitor com Marcela, Heitor foi até a prisão e conversou com o professor Edmundo e o convenceu a desistir de Bianca, já que era muito provável que o professor Edmundo ficasse preso pelo resto da vida pelo crime que cometeu. E já que ele não tem recursos para pagar um bom advogado, Heitor conseguiu convencer Edmundo de que Bianca não deveria perder toda a sua juventude esperando por um ex-presidiário. Com isso, Bianca vai conversar com Edmundo na cadeia, após receber a proposta de Heitor para novamente se casar com ele. Convencido pelos argumentos do canalha, Edmundo acaba mentindo para Bianca, dizendo que não a ama mais e aconselha Bianca a aceitar a proposta de Heitor e se casar com ele. E chega o dia do noivado, Bianca já está em seu quarto, se arrumando para o noivado e ela comenta com mimosa Em poucas horas eu já serei noiva de Heitor novamente, mas Kandoka diz você ainda pode desistir Bianca, mas como? Eu dei a minha palavra para o Heitor e ele conseguiu tirar o professor da cadeia daquela vez, né? Se o professor voltou para a cadeia, não é culpa dele. Kandoka entende as condições de Bianca, mas comenta, bom, não foi culpa dele, mas ele fez errado em fazer exigências a você. Eu sei, Kandoka, mas apesar de tudo, Heitor me ama e depois de tudo que aconteceu, o professor preso, é melhor que eu me case com Heitor e faça a vontade de papai. Mas por causa da vontade do seu pai, você vai viver infeliz pelo resto da sua vida, Bianca. Mas o que eu posso fazer? Eu decepcionei tanto papai, é melhor eu me casar logo. Mas será que um dia você vai conseguir se esquecer do professor? Bom, tomara que sim, Kandoka. Um dia, o professor vai ser só uma lembrança bem distante do meu passado. Enquanto isso, na prisão, um dos prisioneiros questiona Edmundo, depois do seu último depoimento com o delegado, ele não te chamou mais? Em tristecido e sem esperanças, Edmundo diz, o delegado parece que esqueceu que eu existo. Ai, 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 isso é um mau sinal. Quando o delegado falou com você naquele dia, ele parecia acreditar na sua inocência, ou pelo menos na possibilidade de você ser inocente, né? Mas o que adianta também, eu não tenho dinheiro pra contratar um advogado, e muito menos alguém que lute por mim. O prisioneiro diz, bom, isso é verdade, se você fosse rico, já teria um batalhão de advogados lá fora. Realmente é capaz que você nem ficasse preso, mas sendo pobre, eu sei que existem presos que cumprem sua pena e são esquecidos. É duro ser sozinho nesse mundo, sabe? Nossa, professor, você diz isso com tanto sentimento que chega a doer o coração. Ah, professor, eu já me arrependi muito de ter colocado o senhor nessa enrascada. Eu nunca achei que seríamos presos. Eu pensei que só iríamos pegar as apólices e o senhor que ler bem ia saber qual era o envelope certo. Professor rir e diz que já perdoou o preso por essa situação, já que os dois foram vítimas de mais uma armação de Marcela junto com Heitor. E dessa vez até Dinorá participou do plano. E o professor comenta, ah, eu já perdi tudo. Perdi minha profissão, meus planos, perdi Bianca. Eu não tenho mais nada. Enquanto isso, Catarina e Petrúquio já estão chegando à cidade para o noivado de Bianca na casa de Batista. Catarina descobriu que Heitor pediu dinheiro emprestado ao pai para comprar um anel de noivado, mas não o convidou para a festa, já que a essa altura da novela todos já terão descoberto que Calixto é o pai de Heitor. E Catarina comenta com Petrúquio que Heitor não vale nada. Dessa forma, ela olha para Petrúquio e diz, mas nós ainda temos tempo até o noivado. Por isso eu vou ficar aqui, pare a carroça, eu vou salvar a Bianca desse cafajeste. Petrúquio questiona, mas o que é que é que você vai fazer, Catarina? Pare aqui, Petrúquio, pare aqui que eu resolvo. Enquanto isso, Heitor conversa com sua mãe e Dinorah e se mostra muito animado com o casamento. Mas Dinorah comenta, não sei por que você está tão animado, Heitor. Doutor Batista já avisou que vai te deixar apenas uma fazendola para você viver com Bianca. Ah, Dinorah, Dinorah, eu já pensei em tudo, minha irmãzinha. Antes do casamento eu disse que aceito, mas depois eu vou recusar ir para essa fazenda e vou ameaçar causar um escândalo se ele insistir. E aí, minha irmãzinha, eu coloco a mão no dinheiro dele. Josefa comemora e diz, isso mesmo, Heitorzinho, esse é meu garoto. Você está mostrando que puxou o sangue da sua mamãe. Mal imagina, Heitor, que Catarina estava na casa de suas amigas feministas, bolando um plano para destruir esse noivado. Já na casa de Batista, ao entardecer, começa a festa e tudo vai bem. Até que Catarina chega à festa e vai ao quarto de Bianca. Dinorah comenta, ainda bem que você chegou. Olha o ar de desanimada da sua irmã. Nem parece que vai se casar com um homem bonito, forte, musculoso, feito meu irmão. Bom, não vamos falar do seu irmão para não ficarmos brigadas, Dinorah. Agora, quanto a você, Bianca, você está pálida? Você está se sentindo bem? Bianca diz que sim. Kandoka diz, bom, eu estava tentando convencê-la a se maquiar, Catarina. Mas Bianca estava sem forças para isso. É aí que Dinorah diz, ah, pode deixar que eu mesma passo um pouco de ruge nela. É neste momento que Bianca se afasta e diz, não, eu não quero. Mas Catarina diz, muito animada, se arrume, Bianca. Você deve estar linda, você vai adorar a festa. Bianca fica curiosa e questiona o que você fez, Catarina. Eu? Eu não fiz nada. Por que você sempre pensa que eu estou planejando alguma coisa, Bianca? Eitor recebe Bianca na escada e diz, nossa, Bianca, como você está linda. Bianca fica em silêncio e Marcela comenta, ah, o amor. É lindo, não é mesmo? Batista logo pede que um garçom sirva champanhe para que eles possam brindar. Batista sobe as escadas e faz o discurso, senhoras e senhores. É com muito prazer que nessa noite eu compartilho com vocês o noivado da minha querida filha, Bianca, e do meu querido futuro gerro, Heitor. Os amigos da família já o conhecem muito bem, o caráter do Heitor, a sua integridade, sua disposição para o trabalho e aos meus novos amigos afiliados do partido político que confiaram em mim, a minha candidatura a prefeito da cidade, logo vão conhecer as qualidades do Heitor. O clima fica um pouco estranho porque as pessoas que conhecem Heitor sabem que ele não tem essa reputação tão ilibada. É aí que Heitor ergue a taça e diz, eu também quero fazer um brinde. Eu quero fazer um brinde à minha noiva e à nossa felicidade. Em seguida, Heitor coloca o anel de noivado no dedo de Bianca sobre os aplausos dos convidados. É justo nesse momento que Catarina abre a porta para Lourdes e Bárbara. Lourdes entra segurando algumas crianças. E Lourdes diz, eu não acredito, você vai ficar noiva de outro Heitor e eu aqui, mãe dos seus filhos, sozinha? E Heitor diz, ei, peraí, eu sei muito bem quem são vocês. Lourdes rebate, mas é claro que você sabe. Depois de tudo que você fez, Heitor não se contém. E diz, não foi isso que eu quis dizer. Aliás, todo mundo aqui sabe o que eu quis dizer. Batista se aproxima discretamente de Marcela e fala ao pé do ouvido. Essas são amigas de Catarina. Tudo isso é uma armação e você sabe quem fez. É aí que Marcela diz Catarina, mas é claro, só podia ser ela. Tem muitos políticos aqui. Você precisa ser firme, mostrar que tem pulso e acabar com isso agora. Começa o maior burburinho na festa. É aí que Batista diz, meus queridos convidados, Tudo não passou de uma brincadeira de mau gosto, mas Lourdes insiste. Isso não é brincadeira. Ele fez mil promessas e depois me abandonou na rua da amargura. É neste momento que Heitor perde a cabeça e parte para cima de Lourdes. Na mesma hora, Petrúquio intervém, o segura e diz, ah não, você não vai bater em mulher não, porque isso é covardia. O lugar vira um verdadeiro caos. Sem saída, Batista é obrigado a dispensar os convidados para tentar resolver a situação. Já sóis, Batista questiona a Catarina por que ela fez essa armação diante dos seus convidados tão importantes. Catarina diz, olha aqui papai, eu sempre fui contra esse noivado. Todos nós sabemos que o Heitor não é fror que se cheire. Ah, mas a sua irmã vai ficar falada. Ela já fugiu do casamento no altar uma vez. Você não pensa na reputação dela? Decidida. Catarina diz, eu penso na felicidade da Bianca. Esse Heitor é um traxe. Ele não convidou o próprio pai e a mimosa para o noivado. Marcela diz, ei, peraí, você está enganada, minha querida. Foi o seu pai quem pediu para eles não serem convidados. Batista passa a maior vergonha diante de suas filhas, que explica, eu não criei que aquele roceiro e a mimosa ex-governanta como convidados. Aliás, era uma festa elegante, né? Mostrando o seu preconceito, Catarina e Bianca ficam chocadas. E Catarina diz, papai, você não tem vergonha. Isso merecia um escândalo muito maior. Você não percebe que se Heitor aceitou um acordo desses, ele não tem nenhum caráter. É isso que o senhor quer para a sua filha? É neste momento que Heitor perde a paciência e interrompe Catarina. Ô, doutor Batista, eu gosto da Bianca. Eu sempre gostei. Acontece que ela não moveu uma palha para me defender. Eu já estou cansado de ser chancalhado. É isso. Não levante a voz dentro da minha casa. Eu não admito. Mas Heitor perde completamente a paciência e responde a Batista. Já é, seu Batista. Pois fique sabendo que eu não quero mais me casar com sua filha. Bianca, você está desobrigada a cumprir a sua palavra. Dinorá e Josefa ficam desesperadas, já que Heitor estava desistindo de dar o golpe do baú. Mais firme, Heitor comenta, eu sei muito bem o que eu estou falando. Você, Bianca, nem tentou me defender dessa palhaçada que a Catarina armou para mim. É assim que você me estima? E quanto ao senhor, doutor Batista, como sogro, é um dos piores. Um tempo depois, Batista realmente, graças a um plano genial armado por Petrúquio e Catarina, consegue descobrir a verdadeira face de Marcela. E acaba fazendo as pazes com Joana e levando Joana para morar na sua casa. Inclusive, Batista abandona até mesmo sua carreira na política para viver ao lado de Joana. E ele abraça Joana e diz a Catarina, Catarina, agora eu entendo o que você fez. Você tirou a Joana da fazenda para levá-la à convenção. Eu sabia, papai, que se o senhor pudesse pesar as duas coisas, o seu coração falaria mais alto. Só que ainda falta uma coisa. Batista questiona, falta o que, Catarina? É aí que Bianca aparece ali com o professor Edmundo. E Catarina comenta, Por que o senhor pensa que eu trouxe o professor Edmundo até aqui, papai? Ah, sim, sim. O que quer, professor? O professor diz, Bom, do senhor eu não quero nada. Catarina diz, papai, eu já falei com o Cornélio. E a Dinorah confessou que tudo o que fez foi para atrapalhar a vida do professor Edmundo. E foi por causa de tudo o que fizeram contra ele que ele foi parar na cadeia. Papai, agora que o senhor já sabe que o amor é mais importante do que tudo, não pense mais em dote, papai. Não pense mais em casar a Bianca com qualquer pessoa que seja rica. Pense, papai. Pense na felicidade de sua filha. Bianca diz, Catarina, você falou as palavras que estavam no meu coração. Batista diz, ah, não, não. O caso do professor é muito diferente. Joana diz diferente coisa nenhuma, banqueiro Batista. O professor é um homem bom. E o professor vai se casar com a Bianca de qualquer jeito. Ou você quer brigar com a sua filha pelo resto da vida. Bom, nesse caso, bom, rapaz. Faça pelo menos o pedido. Bianca se anima, vai, professor. Professor se aproxima de Batista e diz, doutor Batista, o ciúme concede a mão da Bianca em casamento. Batista diz, bom, e tem outro jeito. Se eu não disser sim, as minhas filhas me matam. Então, é um sim. Bianca e professor Edmundo, finalmente, apesar de tantos percaus, conseguem ficar noivos na novela. Um tempo depois, em uma linda cerimônia, professor Edmundo faz o pedido a Bianca e, finalmente, consegue colocar uma mel de noivada no dedo da moça, a quem ele amou por toda a novela. E, sobre aplauso, eles estão oficialmente noivos. E Bianca faz o convite a todos para a festa de casamento. E, em uma linda cerimônia, a história de amor dos dois é concretizada com a festa de casamento na igreja, recebendo a bênção do padre. E, no final, apesar de todas as armações, o amor venceu. E aí, pessoal, o que você achou da história de Bianca e Edmundo na novela? Deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários, que eu quero saber. E o vídeo não termina por aqui. Eu tenho mais uma bomba da novela O Cravo e a Rosa para te contar. Para isso, eu preparei um vídeo muito especial, que está aparecendo agora aí na sua tela. Clique para você poder assistir, tá bom? Fui!